Vamos lá, molecada, mais uma partida arqueada, Arena of Velo, com Megateus, com Fúrios, Jukis e Mafioso, vamos simbora. Simbora, molecada, tamo no draft, Banflash, os caras vão banir ali Superman provavelmente, se não banir eles tão lascados de todo jeito. Se pegar Superman aqui, cê já sabe o que é que vai rolar, né papai? Oh, lá vem o Yorn de respeito. Vamos de kill, hein? Logo de cara. Logo de cara. Já vamos sagaz, compadre. É um sinal pro Renan pegar a Yorn. Agora não é mais. Se tem um herói aqui nessa Arena of Velo, quer barril dobrado, meu parceiro, é esse kill aí, viu? E bota em dobro, multiplica, multiplica agora de com força. Vamos simbora, molecada, esses são jogadores de heróis que vão participar dessa partida, vamos simbora. Simbora, molecada, vamos que vamos. Pessoal, fique esperto aí, o mid ou até mesmo o bot, porque é um macaco perigoso, hein? Olha, 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 olha. Opa, tão roubando? Já sabe, né? Pode vir. Ah, não, não. Não roubaram, não. Então eles tão recuando, né? Não, vou roubar, não, vou roubar, não, vou roubar, não. Beleza. Vai lá, farmá, vai, olha que eu vou ficar aqui. Tô finalizando aqui já, peraí. Tem ninguém aqui, por enquanto. O Manet tá oscilando, velho. Tô louco. A primeira partida é sempre osso, velho. O dedo não arrasta direito, o analógico é um negócio estranho, velho. Ah, é assim mesmo, vai aquecer. É, tem que aquecer os dedos, é complicado, velho. Pronto, tô aqui, já já chegou aí. É um minuto e quarenta, como sempre. Ó, o macaco tá aqui, viu? Ó, peraí aqui, a maga chegou aqui, ó. Segura a maga aí. Pra não roubar aqui a parada. O Yarn tá na moita. Beleza, beleza. Mulher, quase solei o top, viu? Nossa. Aqui, o Yarn. Pegue o Yarn. Ele vai pegar... Ó, dá pra vocês fazerem alguma coisa. O macaco continua aqui e o top tá na linha dele. Recorre, recorre. Melhor pegar o Dragon aqui, ó, agora. Cinco segundos, Dragon. Vale que ele tenta vir junto também. Eu vou aí, eu vou aí. Se o mago puder também, já que tá sem o Wave, é bom. O time tá aqui. Só não errar o Smite, Jeff. Pode deixar. Que time agressivo. Pronto, nice. Ó, o macaco vai sim. Ah, se não for passeio agressivo, eu nem jogo, a arena. É, é isso aí. Pega a coreia ali embaixo, na torre, ó, Violet. Ó, tô subindo aí, tô subindo aí no mid, tô subindo no mid. Sai daí, sai daí. Nossa, vida dele. Vai, vai. Boa. Tenho que curar qualquer coisa. Esquece não do like, hein, galera. Esbagaça o botão do like aí, tamo junto. Opa, tá aqui, ó, o macaco tá aqui. É tarde agora. Uma coisa que eu ia falar também, pra quando vocês vissem o Kong, vocês me avisassem, tá? Beleza. Tá bom. Assim como eu tô avisando aqui quando ele tá aqui. Beleza, beleza. Pra focar outro objetivo. Nossa, filho. Boa, boa. Aí, Ju, filho. Vem, 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 vem. Nossa. Aí, você sai da minha mãe. Você cu... Ah. Vai morrer os dois. O Kong deve tá lá embaixo, hein. Cuidado. Olha, ressuscitou. Já tá, puta. Eu gosto da goiota. O Kong tá por aqui ainda. Ele vai descer pro blue agora. Cuidado que ele vai descer. É, sai o vivo. Eu vou voltar abaixo. Eu vou mostrar esse mid aqui que o Mago tá longe. Nem... Aí jogou o que sabe. Só recuo agora. Ah, cara. O cara tá caindo. Eu vou ter que jogar um pouquinho mais safe por causa do Kong, cara. Não vai ter jeito, não. Beleza, beleza, beleza. Segura aí que já eu subo novamente. Só tento segurar até chegar que aí vamos juntos. Reversar a torre. Vou voltar básico. Sem vida e sem mana. O Kong mesmo. Pã, pã. Ele aí, ele. Tá aí, ó. O Kong é aí em cima, o Kong é aí em cima. Tá embaixo? Tá embaixo o Kong. Vou agressivar aqui, mano. Tá aqui embaixo. Pode agressivar, pode agressivar. Eu vou avisar quando ele subir. Tá vindo o Kali, tá vindo geral. É, já recuei aqui. Eu fui pra cima do Kong, mas tem três. Tá chegando. Beleza, mas geralmente... Pode ficar na sua lane aí. O Kong sumiu aqui, hein. Tá ficando na sua lane. Vale estar morto, meu Ione. Agora você mostra a desgraça. Some aí, some. Dragon direto. Opa. Vai fugir, não. Boa, boa. E eu passei. Ó o mago aqui. Vai, vai no dragon. Não, não. Bora pegar o mago. Bora pegar o mago. Vai, Jeff. Vai, Jeff. Tá rasgado. E o Kong morreu? Agora vai pro drag. Pra cá. Morreu, morreu. Faz aí o dragão. Vou avançar o wave. É isso que eu ia falar agora. E o mago continua pressionando aí. Vamos tentar levar pelo menos uma torre nessa... Agora. Se o Ione cai, hein. Cai mesmo. Vai, tá atacando. Só vai. Pronto. Torre, torre. Opa. Só limpar o wave aqui que leva a torre. Aí, vamos direto a torre. Direto a torre. Torre, né. Direto a torre. Nice, nice. Tô subindo pro mid. O Kong tá correndo atrás do mago. Tamo chegando. Bora, sagaz. Nice. Tô limpando o blue. Eu vou lá no top ajudar o... Pronto. Boa, boa. Tô limpando, hein. A porra nenhuma vai hoje tá ali. Bom, só meia de ângulo aqui deles ligeirinho. Tenta pegar o red aí alguém, se possível. Tô subindo já. Mata, mata. Vai, mata. Matou. O red deles tá aí. O macaco vai nascer. Eu vou dar uma recuada aqui que eu tô miado, mano. Aí, devalo. Não, isso aí, Jeff. Isso aí, Jeff. Vai dar ruim. Só matar ela e corre. Já era, já era, já era. Ah, desgrama. Boa, boa, boa. Chegou na hora certa, pai. Boa, deixa eu só lá. Valeu, João. O Yorn chegou aqui. Eu queria pegar o red, mas ficou difícil agora. Eita, boa. Deixa ali eu vou sair. Peguei o red, peguei o red. Enquanto que o macaco tá vindo. O mago tá chegando aí. Dá pra ir, dá pra ir. Tem quatro aí em cima. Toma cuidado. Dá pra ir. Tem muito, tem muito, tem muito. Eu gosto forte, eu gosto forte. Tem muitos aqui. Vou pegar o sentinela. Rápido. Jeff, desce aqui pra baixo. Dezir segundos pro drag. Jeff, posso fazer teu red aqui, mano? Pode pegar, pode pegar. Eu tô com red aqui. Eu só vou pegar o blue aqui antes do dragon. Vou descer direto já pra lá. Só o blue mesmo. Deixa eu guardar esse. Ele tá descendo pra cá. Eu acho que eles vão descendo pra cá. Eu vou fazer um dragão. Não vai dar, não. Não tô, não. Tá, não. Ele tá por aqui. Tô descendo rápido, descendo rápido. O time tá por aqui. Tem todo mundo lá em cima. Vai no dragon. Pegou dragon, já faço a bot. Vamos, vamos levar essa bot rápido. Tá todo mundo lá em cima. Não vai dar pra eles protegerem, não. Aí, você subiu o suporte aqui. É só avançar o wave agora. Uhum. Fiz a visão ali. Boa. Agora não dá mais, não. Agora não dá mais, não. Vem, 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 vem. Tem muito mini. Tô indo. Boa. Bora recuar. Vamos passar a mid. Ó, cala, 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 cala. Olha que ele não. Ele tá de ult. Tá com ult e tá com... Olha, olha, olha. O item. Deu, olha. Pronto. Pode avançar aí, tranquilo. Eu já tô aqui. Tentar passar a stop. Deixa eu matar esse macaco. Vamos... Foi mal, olha. Beleza, relaxa, relaxa. Tenta ficar forte aí. Esse não se preocupa. O macaco tá no mato aqui. Boa, boa, boa. Já leva aí em cima. Ah, não tem wave ainda. Eu ia tancar a parada. Ah, quase peguei ela. Tô muito forte, velho. Pronto, a torre já caiu aqui. É só fixar a mid. Eu vou tentar apertar essa era. Olha o Kong aqui. Eu vou direto à torre. Vou pegar a ninjinha aqui. Pronto. Boa. Vamos fazer o paro, mano. Não dá pra levar. Dá pra levar, hein. Dá pra levar. Com esse minho aqui dá pra fazer muitas coisas. A torre tá me focando, velho. Não é possível. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Eu podia ter levado antes aqui a torre. Avancei pra garantir aquela kill. Não dá não, 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 não. Agora não vai dar não. Agora não vai dar não. Eu acho que dá, cara. Eu acho que dá. Vai voltar eles. Vou direto à torre. Vou colocar à torre. Eu tô tancando. Vou direto à torre. Nice. Bom jogo, bom jogo. Bom jogo. Nice, nice. Começamos bem, hein. Nice, do nice. Boa. Boa, Megateus. Gereceu MVP. Jogou demais. Mais uma estrelinha, molecada. Uma é esse mestre aí. Diamante. Três com três estrelas. Vamos ver aí o placar total da partida. Tá aí, pessoal. Essa foi... Esse foi o placar final da partida. Nove minutos de jogo. Pouco mais de nove minutos. Não deu pra completar a build, então não vai servir muito mostrar pra vocês aqui. E tá aí. Show de bola. Ótimo jogo. Tchau. 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 Tchau, tchau.